Fala galera, beleza? GF na área, tô chegando novamente pra tá trazendo um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar em todas as placas-mãe esse watercooler aqui, o Tracer DT120. É um watercooler muito bom aí, show de bola. Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou mostrar como fazer em todas as plataformas AMD, a plataforma 2011, a plataforma 2000, doizinho, que também é na Intel, e também o Intel 1155, 1150, 775 e tudo mais que você consegue fazer com esse vídeo aqui. Para te ajudar, esse vídeo vai estar dividido, mas quando for realmente pra você pular e tal, eu vou te dizer, esse início é para todo mundo. Tendo em vista que você está com a sua caixa aí, independente de qual plataforma você vai usar, AMD, a plataforma 2011 e tal, esse começo é pra vocês, pra todo mundo. Quando você precisar pular o vídeo pra parte que lhe interessa, eu lhe digo. Aqui a gente abriu a caixa normal, a gente vai ter logo acesso aqui a todos os parafusos, a parte de suporte e tudo mais, essa aqui pode deixar de lado que vamos usar muito isso aqui. Temos aqui a ventoinha, temos aqui a ventoinha de 120mm, que a gente vai ter que acoplar ela aqui na bomba, no dissipador na verdade, vamos deixar ela aqui de lado. E aqui temos a bomba, né? A bomba aqui, que ela está aqui nessa sacola, vou estar removendo aqui. Está aqui na sacola. E aqui está a nossa serpentina, aqui onde vamos acoplar a nossa fan, beleza? Tudo tranquilo, tudo beleza? Deixa eu colocar direitinho aqui. O primeiro passo que nós vamos ter que fazer é colocar a ventoinha aqui. A gente tem que fixar essa ventoinha desse modo aqui. Essa ventoinha é uma ventoinha RGB, a gente não tem controle desse RGB, ele já vai vir com o modo arco-íris padrão que a fabricante deixa pra gente. E nós temos que fixar aqui. A forma certa de você colocar a ventoinha é essa parte que tem esse selo aqui, laranja e tal, pra cá. Ou seja, essa parte bonita, ela vai ficar assim pra fora. Por quê? Porque é simples. Essa parte daqui vai puxar o ar e o ar vai ter que passar entre a ventoinha, logicamente, que está girando, e essa serpentina para esfriar aquela água quente que está rodando aqui. Então, é por isso que a gente tem que colocar. E o lado certo para colocar é esse lado aqui que tem a bomba aqui, que tem essa conexão dos canos aqui com a serpentina. Então, a gente vai colocar dessa forma aqui. É bem simples. Dentro do saquinho que tem a sua... tem todas os suportes, eu vou estar tirando aqui, deixando aqui de lado, porque a gente vai utilizar. Localiza esse saquinho que tem esses parafusos compridos aqui, que é o que a gente vai usar pra fixar lá. Tem muitos parafusos assim, mas na verdade só vamos utilizar quatro. Porque dependendo da caixa que você recebeu, a fabricante, ela já deixa esse padrão aqui pra quem vai comprar o tamanho maior. Esse aqui é de 120, mas tem o de 240, também tem o de 360 e tal. E aí ela já manda dessa forma aqui, que eu acho que fica mais barato pra produção, sei lá. Mas a gente só vai usar quatro. Vou estar abrindo aqui, né? Porque tem que abrir, logicamente. Peguei quatro e é interessante também que no mesmo saquinho você vai ter os parafusos para fixar no gabinete. Porque você vai ter que fixar pelo lado de fora a ventoinha e tudo mais. Pega o primeiro parafuso, coloca aqui. Pode perceber que tem as marcações aqui pra receber o parafuso. Coloca o parafuso passando aqui e você vem e aperta. Não precisa apertar tanto assim de início, porque a gente precisa colocar os outros também. Vou estar colocando esse aqui, esse outro aqui embaixo. Essa parte é bem simples. Fixado os quatro parafusos, você pode apertar um pouco pra deixar fixo, né? Pra não precisar apertar tanto ao ponto de você dobrar a ponta da ventoinha. Pode deixar forte, mas não tão forte assim, né? Pronto. Deixou aqui, tranquilo. E aparentemente já está pronto aqui. Essa conexão da ventoinha a gente vai fazer na placa-mãe, né? Na porta CPU-FAN. Porque a placa-mãe precisa saber a velocidade que essa ventoinha está girando. Então a gente coloca lá. Essa outra bomba também tem a sua conexão. É uma conexão de três pinos, mas é só pra circulação de energia mesmo que vai ligar ela pra ficar fazendo o bombeamento. E além disso também, pra quem já conhece e já sabe, né? Vai ficar aquela coloração legal aqui. Bem, essa é a parte que todo mundo precisa fazer. Agora você dá uma olhada aí na descrição do vídeo, na legenda também. Porque você pode pular pra parte que eu vou fazer pra sua configuração, pra sua placa-mãe. Eu vou estar iniciando com a plataforma mais fácil que é a 2011, 10zinhos e tudo mais. Porque praticamente já está pronto aqui. Vou estar iniciando aqui. Se você quer AMD ou quer fazer pra os demais Intel, dá uma olhada aí e pula, beleza? Para a plataforma 2011 é bem simples. Bem simples mesmo. É a mais fácil de fazer essa adaptação. E se você está nesse vídeo pra isso, você vai ver como realmente é simples. A bomba, ela já veio com esse suporte aqui. Esse suporte já é para os soquetes 2011. A única coisa que você vai ter que fazer agora é localizar esses parafusos aqui que eu vou te mostrar. Localiza o saquinho que tem aqui, LGA 2011. E é basicamente isso mesmo, né? Isso que você está pensando, poxa, veio faltando. Realmente é só quatro parafusos que a gente utiliza. É bem simples. Localiza ele, achou, já deixa aberto aí de lado. São esses parafusos e eu vou te mostrar como é que faz a fixação nas placas-mãe. Como demonstração, eu vou usar essa Ruananzi aqui. Essa Ruananzi, um LGA 2011 V3, né? O 3. É uma placas-mãe top aí, muito boa aí para gamers, para quem usa os soquetes, para quem usa os processadores. Ela já é DDR4 e tudo mais. Tem um vídeo dela aqui em One Box e também você pode comprar ela na gfbox.com.br sem medo de taxa de importação. Perceba que aqui de lado já tem umas portas aqui. Os soquetes 2011 já são assim por padrão. Então, perceba que já tem aqui essas marcações para colocar, não é? Coolers, a Aerocooler e o Watercooler que a gente vai estar instalando aqui. É bem simples. Com o parafuso, a parte maior, né? Não estou conseguindo focar, mas com essa parte maior virada para cima, ele é assim. A parte menor, você rosquea ele aqui, deixa ele assim, dessa forma. E faz isso com os demais fixados. Aperta um pouco, não precisa apertar demais, aperta um pouco até onde você não conseguir e aí já é o máximo. Agora, eu preciso que você abra o outro saquinho e localize esses parafusos que tem uma mola. Esses parafusos são os que vão em cima e vão fixar a bomba a esse parafuso que nós colocamos. São quatro parafusos que você vai ter que utilizar. Naquele outro saquinho, você encontra esses parafusos com as molinhas. Depois disso, na placa-mãe, você vai colocar os parafusos entre esses buraquinhos aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de lembrar vocês. Removam esse plástico aqui. Se você colocar com esse plástico aqui, você não vai estar fazendo nada. Então, remove ele aqui. Eu não vou remover agora porque eu ainda tenho mais dois tutoriais para fazer. Mas, removam, se o processador já estiver lá, já colocam um pingo aqui de pasta térmica aqui ou no processador e aí você faz essa fixação. Vamos colocar. De preferência, vocês tentam colocar com essas bombinhas para cima porque é a melhor forma de colocar. Consegui encaixar, já encaixei aqui tranquilo. E nos parafusos aqui com mola, eu vou fechando aqui em cima. Bem simples, tranquilo. Não precisa apertar tanto assim de início porque você vai colocar os outros. Beleza, fixado aqui. Está fixado aqui. Você fixa até onde não der mais. Não precisa apertar demais. Não há necessidade. Só coloca. Tranquilo. Não precisa pressionar muito. Essa parte aqui a gente vai colocar no gabinete. A gente vai conversar isso. Você também já pode pular para essa parte que eu vou fixar no gabinete. E essas conexões aqui você já procura. A de quatro pinos procura o CPU Fan da sua placa-mãe. Elas mudam muito aqui. No caso dessa minha placa-mãe que eu estou aqui, nessa rua Nanze, é aqui. O de quatro pinos. É o CPU Fan. É a conexão que você vai fazer com a ventoinha da serpentina. E a bomba você vai ter que conectar em alguma outra fan, CPU Fan, se tiver. Pode conectar de preferência na D3 porque ela só roda energia. Dessa forma já está conectado, já está tudo funcionando. É só fixar essa outra parte no gabinete. Agora isso aqui é para a galera da Intel. Aí 1155, 1151, 775, 1356. Toda essa galera aqui é esse momento que vocês estavam esperando. Para toda essa galera, vamos fazer essa instalação aqui. O oráculo de vocês ficou assim, como vocês fizeram comigo no começo, né? Mas vocês também vão ter que localizar o outro saquinho. Esse saquinho aqui, onde tem esses parafusos com as molinhas aqui. E esses outros suportes aqui. Iremos usar ele agora para poder fazer essa fixação da bomba com a placa-mãe. E além disso, já localiza essa ferramentazinha aqui. Esse suporte aqui, ela vai por trás da placa-mãe. Vou ensinar vocês como é que faz. Como a organização é tudo, eu preciso que vocês separem logo. Já separa esses parafusos com mola. Já tira do saquinho. Já separa essa pecinha. Deixo aqui também, que vamos utilizar. E esses quatro parafusos. E essas quatro rosquinhas aqui, né? Agora não come essa rosquinha. Separa aqui. Eu peguei uma placa-mãe velha aqui. Ignora essa placa-mãe. Ela realmente está queimada, tudo mais. Mas eu peguei aqui para mostrar a vocês. Ela é um socket 1155. Mas vai servir para as demais também. Inicialmente, o que é que você vai ter que fazer? Se você vai montar com a sua placa-mãe, tudo. É importante que você desmonte. Porque realmente você vai ter que desmontar. Sua placa-mãe vai ter que estar assim, na sua mão. Do jeito que essa aqui está, na minha. Ao você estar com a sua placa-mãe, com esse suporte, você vai colocar ele aqui atrás. Fica tranquilo que esse suporte aqui, ele vai fazer conexão em cima dessa ferragem aqui. Que é justamente para ter contato, se possível, se assim for, com o gabinete e não ter contato diretamente com a placa-mãe. Você vai colocar aqui e vai tentar ver qual é dos botões aqui. Qual é dos botões, olha. Qual é das entradas que fica. Nesse caso aqui, nessa minha placa-mãe, fica aqui mais ou menos no meio. Tá vendo ambos, é por causa da... Eu estou vendo bem direitinho aqui, mas fica meio difícil com uma mão só. Mas é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. E quando você for fazer isso aqui, faça com muito cuidado, cara. Porque a sua placa-mãe, eu sei que ela é importante para você e as coisas não estão fáceis. Estou gravando em meio a 2021. Faça devagar para que você não danifique a sua placa-mãe. Porque se você danificar, você vai ter que comprar outra. E ainda assim, se você não sabe manusear bem isso aqui, chama um profissional na tua cidade, na tua região e pede para ele colocar. Mas como eu estou fazendo aqui, dá para você fazer tranquilo. Só que com um pouquinho mais de cuidado. Como eu já descobri que essas são as aberturas, o que eu queria ir fazer agora? Eu vou estar pegando os parafusos, os parafusos maiores aqui, aqueles parafusos grandes que a gente separou. Vou estar colocando ele aqui. Pega ele e coloca naquela abertura que você acha. No meu caso, eu acredito que seja a abertura do meio ali, o que eu estava tentando enxergar. E perceba que o parafuso, ele tem uma abertura aqui, tem um corte aqui. Esse corte está aqui de propósito. É para que quando você colocar o parafuso, ele possa enganchar e não girar aqui. Então você vai ter que fazer isso nos outros três. Ele vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Eu coloquei na abertura do meio, porque para o 1155 que eu estou aqui, ou pelo menos para os 1155 é o do meio. Mas dependendo da placa mãe, pode ser aqui, aqui. É por isso que é importante que você dê uma olhada antes mesmo de colocar isso aqui. Já descobriu? Ficou dessa forma? Agora vamos pegar aquelas rosquinhas e solta as rosquinhas aqui. Deixa a rosquinha aqui. E essa rosca aqui vai entrar com um pouco de dificuldade, mas você não precisa pressionar tanto. Porque é importante que ela entre em contato com a placa mãe, só para garantir a segurança da mesma. Vai ficar assim, olha. Ficou assim? Ok. Beleza aí, tá? Bati aqui. Deixa eu pressionar. Pronto. Beleza. Fica assim, olha. Eu abracei a placa mãe. Pode ver que a bolinha ela entra em contato. Se ela ficar muito afastada, tira e bota ela um pouco mais para frente, essa rosquinha que a gente colocou antes desse passo. Coloca porque é importante que ela entre em contato e não o ferro do parafuso que a gente colocou. Para cima, vai ficar assim mesmo os parafusos aqui, para cima. E agora vem um passo importante, que na verdade todos os passos são importantes aqui. Pega esses plásticos que a gente separou, que são quatro. Você vai ter que soltar ele aqui em cima. Solta aqui em cima, assim, olha. Dos parafusos. Não tem uma ordem, não tem uma forma certa. Você só solta ele porque o papel dele vai ser fazer a bomba pressionar apenas o processador. Esse aqui já é um cálculo feito pelo pessoal da engenharia lá. Então, solta aqui, deixa a placa-mãe parada assim em cima de uma mesa e pega a bomba agora com a serpentina que a gente colocou, a ventoinha. É importante que esses dois caninhos aqui você coloque para cima. E o que é que você vai fazer agora? Não vai colocar. Você vai tirar esse plástico aqui. É importante que você tire esse plástico. Já dá um pingo aqui de pasta térmica, tanto aqui como no processador, que é importante. Se você não tem pasta térmica nem nada, relaxa. Se você comprou esse kit no gfbox.com.br, você recebeu uma pasta térmica aqui na seringa que você vem e bota um pingo aqui e um pingo lá. Ou vice-versa, tanto faz. Mas coloca um pingo, não precisa melar nem nada. É só um pingo mesmo. Coloca ele, logicamente. Removendo isso aqui, eu não vou remover porque tenho mais um tutorial para fazer. Remove e ao remover, pega esses dois caninhos, como eu falei, deixa para cima. Colocou ele assim com muito cuidado para você não fazer um ângulo de 90 graus aqui. Não dobrar esse cano porque se você dobrar, já era. Toma muito cuidado. Agora, com esses parafusos com mola, vamos ter que fechar eles aqui. Fecha assim. O primeiro, você não precisa pressionar tanto, até porque você vai ter que colocar os demais. Mas coloca ele, ele é um pouco complicado de colocar por causa da mola. Mas essa mola está aí por um motivo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver com muita dificuldade, como a minha, para colocar na mão, você vai precisar de uma chave de fenda. Na verdade, uma chave Philips. É aquela famosa chave estrela. Você precisa de uma dessa, porque perceba que o parafuso, ele é para a chave Philips. Então, o que é que vamos fazer agora? Pega na chave Philips aqui, tenta encaixar o parafuso e gira. Pronto. Girou. Não precisa pressionar muito, como eu disse a você, porque você vai colocar os demais. Pega os outros que estão faltando, faz da mesma forma. Pronto. Simples. Está pronto. Agora, o que vamos fazer? Tem essas duas conexões para ser feita. A conexão da ventoinha, que é a de quatro pinos, e tem a conexão da bomba de três pinos. A da ventoinha procura o CPU Fan. Vai ter algum pino aí com o nome CPU Fan. Nessa placa mãe aqui, vou ter que pegar com cuidado aqui. Nessa placa mãe, o CPU Fan é exatamente esse aqui. E aí, eu pego a conexão da ventoinha de alimentação e vou colocar no CPU Fan. Ah, por que tem que ser no CPU Fan? Porque a placa mãe precisa saber, ela precisa identificar a velocidade com que essa ventoinha está girando. E é através do CPU Fan que ela faz isso. É por isso que ela tem quatro pinos aqui. Aquele da bomba, você pode colocar em qualquer outro lugar. De preferência, na sua placa mãe, é o que tem três pinos. Procura aqui, eu encontrei esse aqui. Eu vou colocar nesse aqui mesmo. E fica dessa forma aqui. Agora, o único passo que você precisa fazer é fixar isso aqui no gabinete. Isso aqui é outro passo que você já pode pular pra lá. Enfim, cheguei na galera da AMD. Eu estou aqui com uma B450, né? Uma Steel Legend, se você quiser ver o unboxing dessa placa e tudo mais. Está aqui em cima, passando nos cards. E de antemão, eu já quero dar uma notícia para as pessoas da AMD. Eu vou ensinar vocês, nesse momento aqui, nessa situação, quando a sua placa mãe AMD, ela tem esse suporte aqui. A maioria das placas mães, eu digo assim, 85, 90% das placas mães que vêm da AMD, já vêm com esse suporte aqui para os coolers. Mas tem umas placas mães que não vêm com esse suporte. E o que é que eu vou dizer para vocês? Antes de passar com esse suporte aqui, apenas uma informação. Vocês que não têm esse suporte, voltem para o tutorial da Intel. Porque eu ensinei a usar esse suporte aqui. E vocês que não têm esse suporte já na placa mãe, vocês vão precisar usar esse suporte que a fabricante do Water Cooler manda para vocês. E em vez de vocês colocarem aqui, vocês vão ter que colocar aqui em cima. E é exatamente os mesmos passos, sendo que vocês vão usar as aberturas aqui, diferente da Intel. Que é justamente da AMD, por isso que aqui em cima está a AMD. Esse aberto aqui é a Intel. Então, se não tem esse suporte, volta para o da Intel, aí 11.5.5, 11.5.6 e tudo mais. Para você aprender a colocar isso aqui na placa mãe. Se você tem esse suporte aqui, segue tranquilamente. Bem, vamos começar a bagaça aqui. Tendo em vista já isso tudo, a gente está naquele passo inicial, colocamos a ventoinha aqui, tudo certo. Antes de tudo, é importante que você localize essa ferramenta aqui. Esse suporte, porque é o suporte que vamos usar para fazer a conexão da bomba com a placa mãe. E é bem simples. No seu Water Cooler, quando você recebe, ele já vem com esse suporte aqui. Esse suporte é removível, tanto que tem uma seta aqui para baixo. E se a gente botar aqui para baixo, se eu puxar nesse lado aqui, com cuidado, esse suporte vem. Esse suporte é Intel, para quem utiliza aquele suportezinho aqui, que abraça a placa mãe. No nosso caso, nós não vamos abraçar a placa mãe, porque já temos esse suporte aqui. Vamos fixar em cima dele. Vamos ter que colocar com cuidado aqui, nessa espessura aqui, nessa abertura, que tem uma linha aqui. Nessa linha aqui, vamos enfiar. Enfiar, olha aqui que palavra feia. Enfiar aqui. Coloquei até o final, até onde não dá mais para empurrar. E pronto, já está colocado. É muito importante salientar que você tem que colocar essa dobra para cima, aqui a favor da bomba. Não coloca o contrário. Se a sua não estiver assim, está errado. Tira de novo, gira e coloca novamente, porque ela tem que ficar assim. Até porque isso aqui é fora de lógica para fazer a conexão lá. Com o suporte no lugar, eu preciso que você localize esse saquinho, que tem esses parafusos aqui com as molinhas. E também tem esses dois suportes aqui, que é justamente o suporte que vamos colocar no nosso suporte. Caramba, é muito suporte que eu estou falando. Muito suporte. Enfim, essa pecinha aqui, vamos colocar naquele suporte. Porém, a fabricante, ela manda quatro parafusos, assim, com uma olinha. Mas nesse caso, aqui, só vamos usar dois. Pode guardar os outros dois, que você não vai precisar nunca mais na sua vida. E todo o resto que sobrou. Quer dizer, acho que futuramente você pode usar, né? Vai com a placa-mãe, você muda aí, não tem? Aí usa então, é mais importante. Guarda isso aqui, porque você vai precisar futuramente, se for trocar de placa-mãe. Mas aqui, na sua AMD, você não vai precisar usar. Com a placa-mãe em mãos, né? Ou se você estiver no gabinete, não precisa remover. Essa pecinha, vamos ter que colocar nessa parte aqui, ó. Assim, dessa forma. Deixa eu tentar focar o máximo, tentar achar um ângulo legal aqui, para que você consiga ver. Olha a forma que eu estou colocando. Não coloca o contrário, coloca para dentro, assim, olha. E vem aqui e coloca aqui, assim, ó. Assim, dessa forma que eu coloquei, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa aqui em cima. Se está colocando o contrário, presta atenção, para depois não dizer que fui eu. Olha, os dois têm que ficar assim. É um passo um pouco difícil. E, para quem já entendeu, tá vendo dois parafusos aqui? Lá naquele suporte tem dois parafusos. É isso mesmo. A gente vai ter que encaixar os dois parafusos aqui, assim. Com muito cuidado, pega o orecule aí, com a bomba, tudo certinho. A gente vai ter que encaixar. Eu vou colocar um pouco aqui de lado. Não tem problema de fazer essa curva. A gente vai colocar aqui, encaixar em cada buraquinho, olha. Já caiu uma pecinha. Eu vou ter que colocar a pecinha direito aqui. Uma coisa que é importante, eu esqueci de dizer, cara. Mas eu vou te dizer agora, porque é coisa importante. Nunca passam de prazo. Como você viu aqui, eu não tirei esse plástico. Mas é muito importante que você tire esse plástico agora. Porque vamos fingir que o seu processador está ali. E você vai ter que fixar agora. Então, tira esse plástico aqui, tem essa aqui, puxa o plástico. Eu não vou tirar esse plástico, porque tem outros tutoriais para fazer. Mas no seu caso, tira o plástico e você vai precisar botar um pingo de pasta térmica aqui ou no seu processador. Se você não tem pasta térmica e se você adquiriu esse kit no GF Box, nós já mandamos para você um pouco de pasta térmica nessa seringa. Você vem aqui, dá um pingo aqui e dá um pinguinho lá. E pronto. Não precisa espalhar nem nada. Dá um pingo bem no meio aqui e um pingo lá. E a física quântica das coisas do Sparanaway vai fazer o resto. Beleza? Aí agora, tá vendo os buraquinhos aqui? Tem dois buraquinhos e dois parafusos que a gente deixou para cima. Vamos ter que encaixar os dois aqui com muito cuidado, muito cuidado mesmo. Consegui encaixar? Consegui encaixar os dois. Vocês não estão vendo o outro, mas está encaixado. Agora, pega aquele parafuso, pega o parafuso com mola e prende aqui em cima. Inicialmente não precisa prender muito, porque você vai prender o outro lado para não fixar demais. O outro lado aqui, a parte de trás, vê se está encaixado certinho, que o meu saiu, acabei colocando de volta aqui. Coloca o parafuso com mola e pronto. No meu caso aqui, ele está meio mole, porque não tem o processador para ter o contato direto com ele. Mas o seu não vai ficar assim. Você pressiona até você não conseguir mais. Não precisa passar disso, não precisa forçar. Você vai fechando. Quando já deu aquela parte assim que você não consegue, pronto, acabou. Não precisa pressionar muito, senão você vai acabar quebrando ou forçando alguma coisa aqui. Não precisa. Com tudo aqui, o que a gente vai ter que fazer agora? Percebam que tem duas conexões para ser feita. Tem a conexão da ventoinha, que tem quatro pinos. E tem a conexão da bomba, que tem três pinos. Essa conexão da ventoinha, inicialmente, você vai ter que localizar na sua placa-mãe, onde tem o CPU-FAN. É muito importante. Ah, porque só pode ser no CPU-FAN? É simples. Porque a sua placa-mãe, o seu sistema, precisa saber a velocidade que essa ventoinha está girando. E é através do CPU-FAN que ela identifica isso. Beleza, nas outras sim. Mas, por padrão, essa é a ventoinha da sua CPU. Querendo ou não, de certa forma, é sim. Aquela lá é só a bomba para fazer. Aqui a ventoinha gira para esfriar a bomba. Então, é importante que você coloque isso aqui no CPU-FAN. Eu já sei que o meu CPU-FAN é aqui. E, geralmente, o nome CPU-FAN já vem. A outra bomba, a da bomba, você pode colocar em qualquer outro lugar que tenha. De preferência, bota aí num FAN e tal, ou em alguma conexão que tem três pinos. Se só tem de quatro pinos, não tem problema. Porque ele vai encaixar só onde tem os três pinos. Deixando tudo conectado, já está pronto para uso. A coisa que a gente vai ter que fazer agora é fixar isso aqui no gabinete. E eu vou pegar um gabinete aqui para mostrar a você como é que a gente faz essa conexão. Que é até bem simples, né? Quem já é um pouco mais entusiasta, tá ligado? Mas tem gente que não é. Então, eu vou ensinar. Gabinete na mesa. Esse passo aqui vai servir para todo mundo. A placa-mãe está aqui. Não está fixada. Porque esse computador aqui, esse gabinete, vai servir para uma coisa posterior. Mas eu coloquei a placa-mãe aqui, que eu usei como exemplo, para AMD. Mas se você é Intel, se você é LGA 2011, vai servir da mesma forma. Geralmente, as pessoas colocam esse water cooler aqui. Se você tiver com um water cooler maior, você coloca aí na parte de cima. Mas, geralmente, coloca ele aqui. Encostei ele aqui. Essa conexão é bem simples de fazer. É importante que você localize esse saquinho aqui. Aquele saquinho que a gente tirou os parafusos para conectar a fanele lá no primeiro passo. Então, tem os parafusos menores. Você vai precisar de quatro parafusos menores desse aqui. Com os quatro parafusos em mão. Agora, é bem simples, né? Tem essas aberturas aqui que a gente vai colocar o parafuso diretamente. É importante que você tenha uma chave. Uma chave Phillips para fazer essa conexão. E eu girei um pouco o gabinete aqui para te mostrar que esses canos aqui, é um pouco complicado de arrumar ele. Mas você tem que deixar de uma forma que ele fique o mais reto possível. Nunca tente deixar ele fazer uma curva, uma dobra, uma dobra. Porque curva eles vão fazer. Ele pode fazer uma curva assim, mas dobrar, dobrar mesmo, não pode. Então, eu vou girar ele um pouco aqui, vou girar ele um pouquinho para cá. Vou tentar fazer a curva tranquilamente aqui. Nessa minha situação aqui, nesse caso da AMD, eu vou estar colocando ele aqui em cima. Por quê? Porque os canos fazem pouca curva quando eu coloco para cá. Se eu colocar ele aqui para trás, ele vai fazer muita curva e eu não quero que os canos fiquem dessa forma. Então, eu vou colocar aqui. Ele estava assim, a gente estava segurando. Então, eu vou girar só um pouquinho aqui, dobrar ele um pouco para cá, com cuidado. E fixo ele na parte de cima do gabinete aqui. Os canos, os caninhos aqui, a gente pode girar ele um pouco para o lado. Não vai fazer nada. Mas que, pelo menos, você venha aqui e coloque os parafusos no seu gabinete aqui. Eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque a placa-mãe, ela está com o isopor e está pegando um espaço que é calculado da placa-mãe para que ela possa consumir ali o espaço, enfim. Também, a outra opção que você pode colocar é na parte da frente, se seu gabinete é aberto assim como esse aqui. Você pode colocar aqui na frente. E é importante que você sempre coloque nas extremidades de cima. Porque, nesse vídeo aqui, que eu ensino a fazer uma configuração das fans, é importante que o ar quente que está aqui seja jogado para fora. Então, você coloca ou na parte de cima, ou de trás aqui, ou na frente, de preferência, na parte de cima. Depois que fizer a abertura, tiver amostra, você pega o parafuso e aperta. E aí, uma dica bem rápida. Poxa, Gabriel, na minha placa-mãe, ela não tem suporte para mais um fan e tal. Mas, só tem o CPU fan. Beleza, você coloca o CPU fan da sua ventoinha lá no CPU fan. Mas, ah, não tem mais nenhum em nada. Aí, você pode ligar a bomba aqui e ligar em alguma conexão na sua fonte. E, assim, você pode ter aí a sua bomba ligada, mesmo sem um CPU fan. É bom que o fabricante já manda esse adaptador aqui para quem não tem um CPU, para quem não tem um fan aí, uma conexão de fan na placa-mãe disponível ou sei lá o quê. Bem, esse vídeo, ele é um vídeo longo, é cansativo, mas eu creio que eu tenho te ajudado de alguma forma. Então, você pode me ajudar apertando no like, se inscrevendo no canal e apertando no sininho. Se inscreva no canal porque, sem inscritos, não há por que trazer vídeos dessa forma. Não há por que investir em coisas desse tipo. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida específica, joga nos comentários. Se eu te ajudei, joga nos comentários também para que outras pessoas vejam, beleza? É isso. Tchau. Valeu. Fui. Tchau.